O Edson e os companheiros chegaram depois, eu queria dizer o seguinte, desde que a gente começou a construir o programa, a primeira equipe que se constituiu para debater comigo foi a equipe de saúde e desde o início nós já firmamos dois pontos fundamentais, isso que você acabou de mencionar, atenção básica, atenção primária de saúde, porque a gente parte do conceito de que saúde é um conceito, parte do princípio de que saúde é um conceito mais amplo, saúde é tratamento, saúde é emergência, mas saúde é prevenção, saúde é esporte, saúde é lazer, saúde é morar com infraestrutura, tudo isso entra no conceito amplo de saúde e a gente partiu desse ponto de vista e, portanto, elegemos como, digamos, menina dos olhos do programa Em Saúde, atenção básica e aí a gente pensou na prevenção, na vigilância, no consultório de rua, nos consultórios junto às comunidades, na equipe da saúde da família, tudo isso para ser fortalecido é um dos pontos, dos pilares do nosso programa. O outro pilar é o fortalecimento do SUS. Verificar como é que andam essas aí terceirizações, fortalecer ao máximo o SUS e, com isso, fortalecer também os trabalhadores do SUS. A ideia é valorizar esses trabalhadores, qualificar esses trabalhadores e aproveitar esses trabalhadores na gestão democrática da saúde com a experiência que eles têm acumulada no dia a dia, que é uma experiência e um conhecimento insubstituível. Então, nós não podemos perder isso e articular isso com a rede também de escolas da área de saúde que tem em Ribeirão Preto, tanto para qualificar os nossos trabalhadores, valorizando-os e trazendo-os também para a gestão da saúde. Então, em linhas gerais, os dois pontos que eu considero inegociáveis do nosso programa é esse daí, voltar a atenção para o atendimento básico de saúde, a saúde primária, e fortalecer o SUS e os nossos profissionais da saúde, de maneira que esse serviço possa ser prestado com qualidade, mas também com o envolvimento das pessoas, com o compromisso das pessoas. E por isso que eu volto a dizer, nós estamos debatendo o nosso programa com a classe trabalhadora, a impressão digital dele, do nosso programa, é popular, porque é realmente esta classe que precisa do Estado. E nós temos, evidentemente, nas outras áreas também, uma discussão assim. Temos um belo programa que eu creio inovador também, de atenção à mulher, às políticas voltadas para o negro, para a população LGBT, habitação, para a geração de emprego, mobilidade urbana, temos aí um dos melhores técnicos do Brasil, que é o Renato Boreto, que está coordenando, ajudando a coordenar a construção do programa, mobilidade urbana. E, portanto, eu creio que, nestas áreas fundamentais para a qualidade de vida das pessoas em Ribeirão Preto, nós temos um time forte e estamos construindo um programa também inovador, mas, ao mesmo tempo, factível, não é uma ilusão, não é demagogia. É algo que pode ser feito. E, na área da administração, o projeto também de democratizar a administração, seja fortalecendo os conselhos, tornando-os deliberativos, seja criando os comitês de bairro ou governo de bairro, seja recuperando o orçamento participativo, nós vamos também propor a democratização da gestão pública em Ribeirão Preto, ou seja, uma verdadeira partilha de poder, sem centralização, sem autoritarismo nenhum, para que a gente seja forte no enfrentar as políticas neoliberais que estão sendo implementadas no mundo, no governo federal, no governo estadual e já chegaram aqui no governo municipal, que é política de precarização de direito trabalhista, política de sucateamento do serviço público e privatização deles, política voltada para as classes que não precisam do Estado, e, neste momento, eu falo em Estado, município, e, portanto, políticas elitistas. Nós queremos, de novo, que Ribeirão Preto tenha na liderança do seu projeto de cidade, do seu destino, a classe trabalhadora. Então, tem em todas essas áreas aí que você pensar, combate ao racismo, combate à LGBTfobia, a violência e discriminação contra a mulher, tornar Ribeirão Preto uma cidade mais acessível, com o transporte público voltado para a classe trabalhadora e não para o automóvel, o transporte coletivo em primeiro lugar, fortalecimento dos serviços públicos em geral. Vamos rever o papel da CODEP para que ela seja, de fato, uma empresa que possa impulsionar o desenvolvimento de Ribeirão Preto, impulsionar nossas empresas públicas e também as empresas privadas que necessitarem. Temos, portanto, um programa que está sendo muito bem construído e agora eu quero sovar esse programa com os nossos companheiros para que ele cresça, para que ele tenha, de fato, musculatura e consistência e que eu, de fato, tenha a sorte e a capacidade de traduzir bem esse programa para a população de Ribeirão Preto. Ao lado disto, tem outra coisa que é importante, eu queria falar a todos vocês, eu acho que vai ser minha última fala, Edson, porque eu vou entrar na live com a Francisca Paris para debater educação. Então, eu vou pedir licença para vocês, espero que vocês continuem fazendo as propostas que o Jorge está anotando para a gente levar para o programa, nesses próximos 15 dias, vamos fechar o primeiro boneco do programa. Então, é importante que vocês façam, digam, a saúde tem que ter isso, não pode ter isso, tem que ter aquilo, é essencial que seja assim, etc. Isso é muito importante. Então, as propostas de vocês, para nós que temos a proposta de democratizar a gestão da saúde, de incorporar os profissionais da saúde na gestão dela, é fundamental o que vocês propuseram. Então, por último, eu queria falar, para já ir lá, estou recebendo o link aqui para entrar, falar um pouquinho antes com a Francisca Paris, que foi secretária de Educação também, que é outra área que a gente também está tendo um cuidado muito grande. Por último, eu queria falar que, nesse momento de pandemia, que a gente está um pouco amarrado em casa, nós estamos criando aí algumas ações, algumas atividades de campanha, vou soltar daqui a pouco a caravana do Machado, até depois dessa conversa, eu queria ficar um pouco mais para conversar com o Zé Alfredo, mas não vai dar agora, depois eu falo com ele. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, que é também depois eu ir lá para o bairro, e quando der, também ir para o bairro conversar com as lideranças, tudo isso dentro desse programa que eu estou chamando de caravana do Machado, para a gente correr bairro a bairro e segmento a segmento, nesse momento que a gente está um pouco tolido por causa dessa pandemia. Então, o que eu queria destacar é o seguinte, a importância também da militância digital de vocês, é o boca a boca, o corpo a corpo, quando isso for possível, mas também no ambiente digital, que a nossa equipe de comunicação criou o Twitter, o Instagram e a fanpage do Machado, onde acontecem as lives, os debates, as entrevistas, etc. Seria muito importante o compartilhamento disso, que vocês quisessem isso chegar em grupos de cada um, de modo que a gente possa acertar também a veia da internet para levar o nosso projeto e também os nossos candidatos, o majoritário e os proporcionais, para levar para a maior parte da população, porque você vê o Haddad teve aqui 82 mil votos quando o PT estava em baixa e o Bolsonaro em alta e a Lava Jato em alta. Portanto, naquele momento ruim, tinha 82 mil votos que se dispuseram a votar na estrela do PT. Foram lá quietinho, como alguém já disse, acho que foi o Ricardo, a gente corria risco de apanhar, se falasse na rua que era petista, fosse votar com a camisa vermelha, era perigoso arranjar encrenca. E naquele momento teve gente que foi lá quietinho, sem falar para ninguém, sem alarde, pum, digitou o 13. Então, 82 mil votos, suficiente para a gente ir para o segundo turno e depois ganhar o segundo turno. Então, nós temos muito a crescer, tem um campo aí vasto para crescer, e na hora que conhecerem melhor o nosso programa, e vai ser um programa inovador, vai ser o melhor programa, na hora que conhecerem melhor, então aí é que nós vamos chamar mais 80 mil para vir junto com a gente. Mas isso depende muito agora do envolvimento da H da militância. Então, eu queria pedir para vocês se conscientizarem da importância de vocês nesse momento. Senão a gente não sai de casa e não pega a veia da internet para levar o nosso programa. Então, a militância agora, ou na rua, ou digital, e boa parte da campanha deverá ser digital, vai ter rádio, TV e tal, mas a internet vai jogar um papel decisivo. Eu vejo porque às vezes chega para mim material de outros candidatos aqui da Prefeitura de Ribeirão, então eu preciso fazer o meu material chegar também. E, para isso, eu dependo muito do envolvimento, do engajamento de todos nós petistas e que temos compromisso aí com o retorno do PT à liderança de um projeto popular e democrático para Ribeirão. Então, eu quero encerrar aqui, dizendo que aquilo que o Ulisses falou é verdade, depois, se a gente puder fazer outra mais ampliada, em outro formato, o que vocês pensarem aí. Minha agenda está inteiramente à disposição para isso. Eu já fiz com Vila Tibério, já fiz com Branca Salles, estou fazendo agora com o segmento da saúde, depois eu vou no local, vou gravar também os vídeos lá para a gente soltar na internet. Então, é importante, agora que nós que somos um partido de chegada, a nossa militância mostrar que nós não estamos fora do jogo, que nós estamos vivos e muito vivos e, dessa vez, nós queremos mostrar a nossa garra, a nossa qualidade e mostrar porque é que o PT foi criado. O PT foi criado para a classe trabalhadora, o PT foi criado para a classe dos excluídos, o PT foi criado para criar, estabelecer a justiça na sociedade brasileira e também na sociedade local. O PT é um instrumento disso, o PT é para isso. E eu vim para o PT, não cogitaria ir para outro partido, porque eu acredito que o PT ainda tem muita coisa para cumprir, muitos fins e objetivos a atingir dentro desse seu objetivo maior, que é construir uma sociedade justa, inclusiva, solidária, fraterna para todos. E eu fico muito orgulhoso, mas muito orgulhoso, de poder colaborar com vocês, com o nosso projeto, naquilo que estiver ao meu alcance, dentro das minhas forças. Então, eu peço desculpa ter que sair, queria ficar até o fim, mas o Jorge está aí quietinho, anotando, que esta semana, semana que vem, vamos fechar o tema da saúde. Tenho que ir lá conversar com a Francisca Paris, mas o meu celular, o meu e-mail e a minha página, inclusive perfil pessoal, não só a fanpage, estão abertos para a sugestão, para o contato. É só chamar lá no Facebook ou no Zap, e é ligação direta comigo, não tem interposta pessoa. É papo reto. Então, gente, obrigado. E, ó, parabéns pela garra, por acreditar, por não deixar a esperança cair. Nós temos muito a fazer em Ribeirão Preto, e o nosso compromisso, vocês sabem, é fazer de Ribeirão uma cidade justa e não deixar, não deixar de maneira alguma que ela seja dominada por essas forças que subjugam a classe trabalhadora pelo mundo afora. O nosso compromisso é resistir. E, portanto, se nós estivermos juntos, se estivermos unidos, essa resistência vai dar bons resultados. Obrigado, Machado. Obrigado. A gente agradece aí. Eu agradeço em nome de todos a participar dessa plenária com você. E pode contar conosco que aqui todos são companheiros valorosos, de muita resistência. Se é uma especialidade que a gente tem no HC, é resistência. Isso a gente tem demais, de sobra. Vamos usar toda essa nossa resistência na luta para te eleger. E vamos mostrar para essa cidade que essa cidade é a cidade de trabalhadores e vai ser um governo para os trabalhadores. Então, isso aí vai ser muito importante para nós. E nós vamos aqui continuar com o Jorge, oferecendo o nosso trabalho, oferecendo as nossas propostas para que possamos apresentar um ótimo plano de governo para todos aí. Falou tudo, Edson. Estamos juntos. Até o final. Falou tudo, Edson. O nosso governo vai ser um governo de pessoas para as pessoas. Isso. Bom, pessoal, veja bem. Eu acho que, assim, essas eleições não vão ser fáceis. Nunca foi, na verdade. Mas eu acho que qual que é o grande problema que eu vejo nessas eleições? Eu não estava esperando. Eu achei que a pandemia fosse dar uma detonada no Bolsonaro, e companhia ilimitada. Mas não foi exatamente assim, porque essa questão do auxílio emergencial, principalmente os mais pobres assinam muito ao governo federal e isso contribui negativamente. A gente sabe qual que é a posição do governo, que não queria nem dar o auxílio, mas, enfim. Tem essa dificuldade. Tem uma dificuldade aqui de composição no município de Ribeirão Preto, que é uma coisa pavorosa de pessoal aí que apoia ao Nogueira. Um conjunto de partidos e um grande número de vereadores fala que é uma situação extremamente complicada, que eles realmente fazem uma política muito baixa, muito de praticamente coronelismo mesmo. Aqueles vereadores com aquele monte de assessores que viram uma máquina de enganar o povo, de buscar voto. É uma situação que num cenário igual a esse, eu acho que a gente tem que o Machado falou coisas justas, coisas boas, ele tem um perfil que ajuda, mas nós temos que, eu estou, a melhor fala que eu vi aqui hoje foi do Toninho. Falou lá, não falta água no meu bairro, o negócio lá está, é isso aí. Então nós temos que partir de questões extremamente práticas, nós temos que partir das reivindicações concretas que a cidade apresenta e ir para cima com detalhes, nós temos que fazer um levantamento do que realmente são as piores coisas da cidade, aquelas que mais atingem diretamente, como o Toninho falou, essa questão da água na região dele, só tem problema na cidade, saúde é uma delas. Não vou entrar nos outros porque não vai dar tempo porque eu não quero me estender aqui. Então, a gente vive num momento em que o Bolsonaro não é neoliberal, o cara é genocida, é disso que se trata, então a gente não tem que ter muita pacimônia para ir para cima, para mostrar que não é um genocida agora, é um genocida do teto do gasto, é um genocida da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, porque isso representa pessoa desempregada, pessoa passando fome, pessoa na velhice, na desgraça. Então a gente tem que ir muito para cima dessa situação e contar as coisas de fato qualquer situação do Brasil, porque a gente não tem como a gente separar as coisas, é uma eleição que continua muito polarizada e o Bolsonaro ganhou fôlego na popularidade recentemente, então a gente tem que saber isso, a gente não pode poupar isso aí, mas tem que saber dialogar. Eu tenho acompanhado aí pacientes com Covid, etc, e a Covid escancarou muitas coisas, inclusive nós do HC, por isso que eu propusei uma plenária maior, eu entendi o início dessa proposta, dessa plenária mais restrita, mas por quê? Essa questão se sintetiza muito aqui do HC. Gente, eu trabalho aqui, eu vejo os servidores do HC aqui ganhando um salário de fome, literalmente de miséria. Eu vi um olerite no dia que teve o ato aqui de uma técnica de enfermagem que não faz plantão com um salário líquido de mil e poucos reais, mil e pouquinho mesmo, por 30 horas. Gente, isso não é salário. Hein? Mil e cem. Líquido mil e cem. Isso não é salário de pessoa que está dando a sua vida para salvar a vida das pessoas. Nós temos que bater para valer isso aí, entendeu? Inclusive, mobilizar. O Cine de Saúde já sinalizou nesse caminho aí, sanitarizar. Aqui eu tenho um plantão aqui na... Estou dando para estar na UTI Covid aqui. E fora que o pouco intervalo que dá, eu falo para o pessoal do enfermagem, eu falo, pessoal, vocês estão na hora de vocês, é hora de fazer a mobilização, vocês ganham uma miséria. E o que acontece? Esses que estão aqui também são moradores de Ribeirão Preto, são moradores que têm jornada dupla, quando não, jornada tripla. Então, eu não vou me estender mais, mas vamos jogar na questão concreta, vamos jogar na desgraça que é o Nogueira, nós temos que dar nome, tem que ir para cima, tem que ter sangue no olho, tem que ter vontade de mostrar para a população e falar assim, ó, é o Antônio Alberto que vai fazer essa mudança, o cara tem que entrar para ir para cima desse cara, para cima do Dória, lógico, sinalizar, a gente tem que colar uma coisa real, concreta, de que vai ter mudança, sim, vai acontecer na cidade, não vamos deixar o servidor do OHC para trás nessa questão de ganhar metade dos servidores municipais, outra coisa que já deixo como proposta para a campanha do Jorge Rocha, o pessoal anotar aí, é fazer uma plenada com os servidores municipais, o jeito que a gente está fazendo aqui, ampla, não precisa ser respeito não, nos municipais já é para chamar todo mundo porque os servidores municipais estão putos com a Nogueira, tem que canalizar isso aí, é pegar para ir para cima, lógico com isso, você faz isso, você se apresenta como alternativa da caça trabalhadora, você, lógico, apresenta o programa, chega lá só se apresentar, etc, tem um bom perfil, fala isso, aquilo, gente, não, eu não acho que vai convencer, então a gente tem que dar os nomes boas, tem que falar que nós vivemos no Brasil, no estado de exceção, tudo casado com a realidade, enfrentar, porque a gente não pode ter medo de fazer isso, e porque se a gente não fizesse enfrentamento e não nos apresentarmos como alternativa de verdade, eu não acredito que a gente vai avançar o quanto a gente pode avançar, mesmo com todo o preparo, mesmo com o melhor programa, a gente tem que dialogar com as questões real da cidade e a gente pode muito bem usar essas questões do HC, casando isso com a realidade do país, casando com a realidade da cidade e dessa dura situação que os servidores do HC enfrentam. A gente tem aqui a Raquel como pré-candidata à vereadora, não sei se tem mais alguém do HC, eu acho que a gente tem muito substrato para fazer uma luta focada na realidade, focada nos problemas, focada, e não separando o que está acontecendo no país, desemprego, etc, miséria, medo da miséria, tudo o que está fazendo. Bom, desculpe eu ter falado muito aí, mas eu quero uma campanha que a gente realmente dialogue com os problemas da cidade. É isso. Valeu. Toda razão, eu acho que a gente poderia chamar até de um grande comício, um termo até antigo da gente fazer campanha e tal, mas chamar e botar para as pessoas colocarem as angústias. Hoje, agora eu estava saindo do HC, até demorei mais para chegar ainda porque as pessoas me param para contar dramas que são questões de má vontade política, inclusive da administração do HC. Quando o Tremura diz que é o mesmo grupo que administra o HC e administra a USP, tem toda a razão, só que a discriminação que o trabalhador do HC está sofrendo é absurda, é questão de processo jurídico, judicializar essa questão. porque o pessoal da USP está em casa desde março, que é de grupo de risco, que tem mais de 60 anos, que tem filho até 10 anos, todos estão em casa, em teletrabalho. O HC está aglomerado mesmo, igual o Edson disse, pode, está todo mundo junto trabalhando, todo grupo de risco, gente com 65 anos, a Marinha, gente, tem 74 anos, está sentada em frente ao elevador, sem fazer nada, mas tem que estar lá. Então, chega às raias da crueldade. A gente precisa colocar todo esse drama do HC, do trabalhador, fora dos muros do HC. sábado, nós precisamos falar disso lá no ato, e a promoção de saúde, a prevenção de doenças, é um ponto crucial, porque a saúde de fato é um conceito muito ampliado. A gente, para ter saúde, a gente precisa ter um bom salário, a gente precisa ter uma jornada reduzida de trabalho, que o caso da enfermagem absurdamente, tanto do municipal quanto do HC, extrapola todos os limites. A gente precisa ter uma moradia, a gente precisa ter saneamento básico, a gente precisa ter transporte público de qualidade, que o maior foco de transmissão do COVID está sendo o transporte público. O pessoal pega ônibus para chegar no HC, já é do grupo de risco, e ainda, né? Aí, a outra que me parou, está chegando atrasada em alguns momentos no HC, que é da FAEPA, é outro drama, que a gente precisa ajudar a organizar a luta do pessoal da fundação, teve um monte de desconto de salário por conta de atraso durante o COVID. Ela mora em outra cidade, chega, pega outro ônibus para ir para o HC, é claro, ao invés de aumentar, reduzir o número do transporte, as pessoas estão tendo desconto de salário. Psicóloga que trabalha comigo, que tem, que o marido ficou desempregado, está fazendo doce, salada, com criança em casa, dando aula. Então, o drama do nosso trabalhador, independente de onde ele esteja, olha as terceirizadas da higiene e limpeza, limpando tudo lá, COVID, sem ganhar insalubridade, sem receber insalubridade. Então, todos os trabalhadores, todos, do pessoal da higiene e limpeza, até os médicos que estão dando plantão no COVID, passando principalmente pela enfermagem, estão destruídos, destruídos. A gente fica sonhando com o momento que isso vai acabar, porque está apavorante. Então, esse momento que está todo mundo olhando para a saúde, Edson, eu acho que, de fato, se a gente conseguir fazer uma plenária bem ampla para chamar de fato a atenção da sociedade, para falar que a gente está disposto a fazer uma campanha para transformar a nossa realidade enquanto trabalhador, enquanto cidadão, defender os serviços públicos, melhorar as condições do serviço público, melhorar a condição do trabalhador do serviço público e dos outros, a gente tem um terreno muito fértil para trabalhar, muito fértil, eu acredito nisso. o Ulisses tem toda razão em dizer que está difícil, porque ainda a gente está vendo dentro do HC, perto da gente, na nossa família, muito fake news, é uma coisa muito difícil de combater, mas que a gente precisa arregaçar a manga para fazer essa luta, travar o bom combate. Primeiramente, boa noite para todos. Eu queria ter feito algumas perguntas para o Machado, porque o princípio da vida nossa do ser humano pela Constituição está em cima dos quatro pilares, que é saúde, educação, habitação e segurança pública. Primeiramente, eu gostaria de ter falado para ele no caso da saúde. nós vamos continuar sem as roupas, porque nós temos com o crescimento da população do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, tem muitos bairros sendo feitos aí, e não tem se aumentado, no caso, as UBDS, a questão de atendimento na parte da saúde. e também nós estamos nos deparando também com a falta de medicamento nos postos de saúde. Sem falar nos nossos doentes mentais, na parte de psiquiatria, porque se fala muito na saúde da mulher, se fala muito na saúde do homem, se fala muito na saúde da criança, isso é importante. Mas é importante pensar também nos nossos doentes mentais também que precisam de atendimento. E nós estamos aí com a saúde mental do Estado sucateada. O São Tereza, por exemplo, eles estão fechando setores para poder terceirizar, para dar para as empresas tocarem, vai dar o dinheiro que você está pagando de imposto para o Estado para poder cuidar da saúde do cidadão, para dar para as OS, para dar para a FAE, para entrar dentro dos hospitais lá, para dar tomando o corpo daquilo tudo, entendeu? E com isso, destituindo os servidores públicos que acabam com o serviço público, do servidor público. Agora, outra coisa, a questão da educação, a gente precisa pensar no número de professores, a questão das vagas das crianças perto das escolas, perto de casa, porque eles colocam os filhos em uma escola e depois colocam o irmão em outra escola bem diferente, bem distante. sem falar na questão da falta de professores. Na questão da moradia, eu gostaria de citar a Coab. Para que está servindo a Coab? Ela está servindo para cabide de emprego, para as empresas, as grandes empresas, montarem investimentos imobiliários. Quem precisa de casa, é trabalhador. Quem precisa de imóvel, mesmo que seja simples, é aquele trabalhador mais simples que possível. então, precisa haver um saneamento também dentro da Coab e fazer ela funcionar de fato com aquilo que ela foi criada, para aquilo que ela foi criada. E ela não está sendo feita dessa maneira, ela está servindo para as grandes empresas vender imóveis. Então, eu acho que tem que haver um saneamento aí, nessas partes das instituições, tanto nas autarquias, quanto na parte da educação, para se montar um projeto para melhorar um pouco a produção da gente, de nós que somos trabalhadores, que somos nós que precisamos desse serviço, precisamos do Sul, precisamos da escola pública e precisamos também de moradia digna e de segurança pública também, porque, infelizmente, a gente está vendo aí, está acontecendo muitos assaltos, pessoas entrando dentro da casa do cidadão enquanto ele está trabalhando o dia inteiro e levando aquilo que a gente conquista com muito sacrifício. então, eu acho que é muito importante a gente estar discutindo com tudo, mas precisa haver um projeto de sanear, de ver o que está errado nesses locais e a gente apresentar sugestões de melhoras, porque eu acho que o trabalhador e o município de Iberam todo o que quer, ele quer propostas que venha com o entendimento dele, aquilo que as pessoas mais precisam, as trabalhadoras mais precisam. Essa é a minha proposta para a gente poder estar discutindo. Bom, pessoal, eu queria entrar num assunto que é até um pouco delicado, mas é importante a gente pensar nisso. Nós temos um entorno do Hospital das Clínicas, por exemplo, que para o usuário é muito difícil. Nós temos aí uma promessa de 300 anos da construção do Bom Prato e implantação que todo mundo fala que vai sair do papel, vai sair do papel e não vai. Então, acho que isso é uma coisa importante para a região. E uma outra coisa importante é a questão do estacionamento público. Nós tínhamos um estacionamento público para os usuários do HC e o que aconteceu? Foi construído um novo estacionamento onde era para ter sido destinado ao atendimento ao público e acabou se optando depois por uma questão de segurança onde a polícia disse que não tomaria conta dos estacionamentos e para que os estacionamentos fossem seguros deveriam cobrar uma taxa mesmo que fosse mínima, acabou se terceirizando o estacionamento novamente. Então, nós não temos nenhum, embora o estacionamento tenha um preço razoável, mas tem gente que não pode pagar esse valor. E pior, as pessoas não têm nem a oportunidade de onde você estacionar o seu veículo. Quem não tiver esse pouquinho aí, ele vai ter que estacionar lá na cidade universitária ou escondido dentro da USP e vir a pé até o HC. Eu acho que a gente tem que melhorar o plano viário de acesso dos funcionários no HC. Ainda não está bom, os funcionários ainda têm dificuldade, eu trabalho lá na guarda universitária, funcionários do HC, eles estão sofrendo para conseguir estacionar os veículos e gerando, inclusive, parte desses atrasos que as pessoas estão tendo descontos nos seus dolerites, que é a questão do acesso ali quando tem o congestionamento ali. Então, esse problema ainda não foi solucionado. Então, eu acho que era muito importante ter no nosso plano de governo a questão do estacionamento público na região, eu acho que é importante a gente discutir a questão do bom prato, isso é importante demais e o acesso da massa trabalhadora a esse tipo de serviço e também a gente discutir, o companheiro colocou com muita propriedade a questão da Coab e a Coab é o seguinte, nós temos que retomar a Coab, a Coab foi transformada num agenciador de loteamento, numa imobiliária que intermedia a negociação do Estado com essas grandes construtoras. Então, eu acho que o desafio é transformar a Coab numa secretaria de habitação, aonde a gente possa desenvolver projetos como nós já fizemos no passado, com lote urbanizado, com esquema de mutirão de construção, com sistema de habitação acessível aos trabalhadores, e, inclusive, eu acho que essas áreas, por exemplo, do entorno do Hospital das Clínicas, elas poderiam ser regionalizadas, por exemplo, ter como principal objetivo atender os servidores do Hospital das Clínicas. Lembra, era assim antes, se tinha uma grande empresa, você montava um conjunto habitacional e procurava atender aquele grupo. Quando se fez o HC, outros conjuntos habitacionais foram prioritários para atender, por exemplo, funcionários do Hospital das Clínicas, como o Solar Boa Vista, por exemplo. E hoje, a gente não vê nenhum movimento, nem do Estado, nem do município, tentando criar possibilidade de moradia para atender os trabalhadores dessa região. E a gente sabe que nem todos os trabalhadores do HC têm condição de acessar o sistema de moradia que foi feito dessa questão do entorno. Nem todo mundo tem condição de comprar uma casa lá no Tenuto Rossi ou mesmo aí no Paiva. Eu acho que tem que ter um fomento de habitação capaz de atender a massa da classe trabalhadora, principalmente aquela que tem a dificuldade. E regionalizar. Por que tem que regionalizar? Para poder manter o vínculo do trabalhador com aquela comunidade. E também, reforçando que hoje já vem se trabalhando muito a questão da urbanização, que é o modo mais prático e mais barato de se organizar comunidades já existentes, por exemplo. Então, acho que essas questões importantes, elas têm tudo a ver com a questão do Hospital das Clínicas. Porque o usuário do Hospital das Clínicas tem que ser e é esse pessoal das camadas mais pobres que não tem o convênio médico. E o último recurso dele para um tratamento de qualidade é o Hospital das Clínicas que ainda é o melhor. Mesmo com todo o desgaste que é feito pelas administrações do HC, desqualificando com material de qualidade, deixando faltar material, o HC ainda é o padrão mais alto de atendimento da periferia hoje. Isso muito graças ao sacrifício dos funcionários e aí a gente já conhece essa história. Acho que é importante abordar esses pontos aí. Bom, dentro das propostas da questão da nossa área de saúde, eu penso que a gente tem que fortalecer os projetos municipais voltados para a atenção básica de saúde, preventiva, que é o caso de acentuar projetos tipo a PIC, antiga PIC, projetos onde a população nas unidades básicas de saúde podem participar e garanta uma melhor qualidade de saúde para evitar atendimentos secundários e terciários. A outra defasagem que nós temos na cidade na questão de saúde é com relação às UPA. Geralmente, a pessoa, o cidadão ribeirão pretano, quando tem crise, alguma doença inesperada de última hora de toda, ela depende da UPA. e quando ela vai na UPA, a demora do atendimento é muito grande. Então, precisa distribuir mais UPAs no entorno de Ribeirão Preto, nas áreas, para que a gente não sofra essas condições. E a outra coisa é para melhorar a qualidade de vida da população de Ribeirão Preto e a nossa, principalmente nós, trabalhadores da saúde, é ter um pouco mais de qualidade de vida. Hoje, nós temos áreas públicas que poderiam ser vistas como os grandes parques, onde as pessoas poderiam fazer caminhada, a ginástica e uma série de outras atividades que fortalecem a saúde do cidadão e que não têm condições. Aqui na região oeste, onde a gente mora, tem o Morro do Pico, o Parque do Pico aqui, e por várias insistências tentamos colocar no orçamento do Estado e nenhum projeto de revitalização, revigoração, de ambientação não está tendo. O pouco que se tem aqui é a própria população que está fazendo e garantindo isso. Então, são todas essas coisas que voltam para o cidadão. A gente já tem um trabalho estressante que é trabalhar na saúde com baixo salário. Então, passa também pela valorização dos profissionais de saúde, como o candidato a prefeito já colocou, e entre outras coisas, que é essa questão da cidadania. E cobrar do HC de Ribeirão Preto uma postura voltada mais para a população carente, de fato. Porque hoje, através das clínicas civil e clínicas privadas, esses recursos públicos estão todos desacionados para a grande sociedade, para a grande elite, para quem pode pagar convênio e as pessoas que estão da nossa cidade, que dependem do atendimento terciário, estão deixando a desejar. A questão do estacionamento se possível verificar o que acontece de fato com essas fundações, porque a questão do estacionamento público para o estacionamento público em torno do HC, ela só não foi implementada, porque eles criam a elite em torno do HC e não a população, por isso que eles tiraram o estacionamento. Esse recurso a gente conseguiu através das audiências do orçamento público do Estado de São Paulo, a qual a gente participava e reivindicamos a construção do estacionamento público gratuito e quando veio dinheiro, a FAEP assume, passa a cobrar do cidadão e a gente não tem uma transparência na questão desses recursos que são arrecadados com o estacionamento livre, que não é livre. Então, são essas demandas, todos os projetos, todos os dinheiros públicos que a gente busca estão sendo incorporados pela fundação do HC e a gente não consegue dar subsídio e acontecer. E a questão do Bom Prato, que é uma reivindicação antídica para os pacientes e para a população em torno do HC também, que que só fica no papel e a exemplo disso é a própria elite HCana, a própria elite ospiana que não quer que seja implementado o projeto popular para quem de fato precisa, para quem de fato quer. Então, são grandes personalidades que usam os serviços públicos, que utilizam os recursos públicos e não fazem política voltada para a população mais carente para quem de fato precisa. Querem usar os serviços públicos para atrair recursos a Bel Prazer e para administrar o prazer sem fazer políticas públicas efetivas para a população carente. Então, a gente pensar um pouco nisso daí, ver se é possível através do projeto municipal a gente interferir um pouco nessas políticas embora o HC e a USP é voltada do Estado, mas ela está no nosso município e a gente tem que cobrar isso em prol da população de Ribeirão Preto. Então, são um pouco essas propostas que a gente gostaria que colocasse como projeto para o plano de saúde do município de Ribeirão Preto. E as demais coisas nem se fala na questão do governo. foi totalmente desechado, esse governo nada fez, fez ataque ao funcionalismo público municipal, deixou a cidade destruída ao longo do tempo e agora no último ano de governo as coisas querem fazer a malha viária de Ribeirão Preto por corredores de ônibus detonando a cidade causando transtorno para a população de uma maneira bem bem precária sem planejamento sem nada e que a nossa população de Ribeirão Preto está sofrendo por isso por conta dessa proposta de governo para querer mostrar serviço para querer reverter para ser uma questão mais politiqueira do que políticas públicas mesmo. Então, a gente ir para cima desse governo cobrar mais fazer um projeto nosso nosso partido voltado mais para a população carente para a população excluída para a população que mais precisa dos cuidados públicos da nossa cidade. É isso. que a gente tem que nem como o Luiz disse tem que ser de uma forma agressiva mesmo tem que ser para valer porque eu até não acho que o pessoal que gosta do Bolsonaro que ele conquistou alguma coisa mais que ele recuperou eu acho que o povo é meio louco mesmo o povo é meio tapado mesmo sabe muito porque é impossível não consigo entender eu não consigo entender então eu acho que a gente precisa quebrar um pouco a cabeça do povo e botar lá dentro mesmo tem que ser mesmo na na raça mesmo É bem isso mesmo viu Cristina a gente tem que colocar a faca nos dentes e ir para cima e mostrar o que está acontecendo com a gente e realmente a rede social é uma ferramenta muito importante agora João Pedro acho que a gente tem que é o meio que a gente tem mais facilidade agora para se comunicar com toda a população de Ribeirão Preto um prefeito que não cuidou da cidade durante quase todo o seu mandato no último ano ele quer fazer um monte de obra que não favorece ninguém não favorece o trabalhador em nada quase é só para apresentar projetos e obras e dicas de passagem tudo o que ele está fazendo hoje é um projeto do PAC um projeto do PT que ele está concluindo hoje estão fazendo agora ele nem projeto ele tinha para a cidade ele está usando o projeto do PT para fazer avanços na cidade de mobilidade então assim nem projeto ele tinha ele está executando o projeto do PT do partido e assim com relação à saúde ao bom prato a gente viu a Raquel o Toninho e vamos falar sobre a questão da administração do HC a Raquel e o Toninho sofreram punição por defender o bom prato ali no entorno do HC o que a gente vê lá aquelas cantinas que não querem perder o osso tá a parte também que o Toninho falou a elite dos Piana e a Gaciana também não quer ver nenhum pobre ali perto daqui a um dia eles não querem nem atender mais a população até que fizeram um hospital à parte para eles fazerem atendimento e assim ah é legal pode ser legal pode ser legal tanto que for para mim é totalmente imoral aquilo que acontece na clínica civil aquilo não pode acontecer aquilo não deveria estar acontecendo eles dão prioridade na administração do HC para a clínica civil para a clínica particular isso não é diferente na prefeitura e assim se a gente não mostrar para a sociedade qual é o projeto dessas pessoas eles não vão entender que essas pessoas estão embolindo eles com mentira com falácia com fake news que é o que tem acontecido aí ultimamente nas redes sociais então a gente não pode deixar que essas pessoas avancem nós temos que colocar a faca nos dentes e ir para cima nós vamos fazer uma plenária sim com o maior número de pessoas hoje era para fazer uma apresentação para o Machado de algumas lideranças que a gente tem dentro do HC a gente sabe que são pessoas valorosas mas que também tem muito mais pessoas que compactam com a nossa ideia que às vezes não são filiados ao PT não vão em reuniões de direção do PT mas são tão petistas quanto muito petistas que vão lá e que defendem realmente o partido dos trabalhadores eu mesmo por um tempo fui assim eu não ia nas reuniões eu não ia em lugar nenhum mas defendi o PT na base defendi o PT na rua eu acho que é isso que a gente precisa de pessoas comprometidas com a causa do trabalhador eu acho nós enquanto trabalhadores o que o Ulisses falou também realmente é difícil gente a gente pega os olerites dos trabalhadores do HC é de chorar é de chorar pessoas que trabalham há 30, 40 anos no HC recebendo o piso porque assim nós recebemos o piso do Estado que é 1.200 reais que é a obrigação só que se você somar o que tem que somar que é o salário base mais a gratificação executiva dá menos que um salário mínimo em muitos casos ou seja muitos de nós estamos recebendo menos que um salário mínimo isso não computa para fins de reajuste salarial de quinquênio de nada e agora todo mundo sabe nem aposentadoria nem aposentadoria nem aposentadoria e todo mundo sabe agora que durante dois anos bem dizer não vai ter mais nem quinquênio a gente não vai poder contar como quinquênio esse tempo nem sexta parte e na reforma administrativa do Dória ele quer acabar com quinquênio e sexta parte ou seja quem teve teve quem não teve vai perder assim só ataca o trabalhador só ataca a classe trabalhadora e assim nós temos que conscientizar as pessoas que trabalham com a gente que ainda não tomaram consciência do que está acontecendo do problema que a gente está passando das dificuldades que a gente ainda vai passar eu acho que a gente tem que lutar muito ainda o Bom Prato vai sair talvez saia esse ano mas não daquilo que a gente queria não daquilo que a gente pediu eu acompanhei a luta da Raquel e do Toninho na época como foi a luta muito intensa para que o Bom Prato saísse e o que eles receberam punição e hoje as pessoas vêm colocar como se o Bom Prato fosse uma realização deles como se fosse eles que estivessem realizando não fosse cobrança nossa e aí assim deixar claro também tem trabalhador que fala ah mas esse Bom Prato é para nós não a gente reivindica esse Bom Prato para paciente para acompanhantes de pacientes pessoas que a gente vê ali sofrendo não tem condição de comprar aquela marmita cara e mal feita naquelas cantinas que é tão tipo assim já que eles falaram de questão de vigilância sanitária quando é a questão da punição da Raquel e do Toninho qual a qualidade de limpeza que tem aquelas cantinas para oferecer uma refeição de qualidade o nosso macarrão está bem melhor que aquilo eu tenho certeza disso muito mais limpo e com muito mais condições de servir a população aquelas cantinas são sujas mal armazenado tudo mal feito e caro e não atende a população que vai ali no HC nós temos uma população mais pobre que vai ser atendida ali eu acho que a gente tem que realmente vestir a camisa e partir para cima que o objetivo nosso enquanto trabalhador também é defender o serviço público de qualidade defender que os trabalhadores tenham um salário digno e não cair nessa daí que está fazendo agora a Globo é colocando mais uma vez o servidor público no muro como se fosse o carrasco da economia brasileira a Raquel quer fazer uma parte Olha a Cris lembra eu acho da época da terceirização dos serviços da nutrição na UE eu e Toninho tivemos um processo perdemos férias salários tivemos uma série de perdas e imediatamente em seguida a nutrição vocês lembram quando foi terceirizado o caos que era aquilo olha foi para a imprensa virou uma vergonha né porque não consegue gente ninguém faz o trabalho que a gente faz quando ele é terceirizado ele vira ele é uma é uma é muito mal sucedido né a gente vê a higiene e limpeza todo mundo lembra quanto era limpo o HC e hoje da vergonha eu tenho vergonha quando alguém da minha família vai lá no meu andar porque é muito sujo faz muito tempo que a gente não consegue um serviço de qualidade o custo que eu eu penso que assim a gente poderia até levantar o custo que é a lavanderia imagina agora nessa condição de pandemia lavar toda a roupa do HC fora em outra cidade envolve transporte então é um custo a creche fechar a creche para terceirizar o serviço atendimento às crianças é tudo pago escola particular não dá não não compensa o serviço oferecido porque o que é terceirização alguém ganhando muito em cima do estado né e alguém assim poucos né porque os trabalhadores terceirizados eles estão em uma condição deplorável não conseguem se organizar porque a gente minimamente a gente tem aí o fim de saúde né minimamente a gente consegue se organizar eles não sabem nem quem é o sindicato deles então quando eles precisam de alguma coisa é pra gente que eles correm outro dia eu e o Edson fomos né Edson lá embaixo na a pela eu não imaginei não imaginei que fosse tão longe eles estavam eles sacaneiam os caras sacaneiam mandando uma moça embora por justa causa acusando ela de roubo conseguir um áudio pra incriminar essa moça nós largamos tudo lá no HGC corremos lá eu e o Edson fizemos ó nós fizemos faltou bater no cara Raquel faltou bater nele faltou porque nós fomos lá com tudo eles tem quem pode defender sim e somos nós porque se vocês começarem a fazer isso nós vamos chamar a imprensa e vocês vão ter que se haver com todo mundo lá do HC quer dizer a moça a moça teve demissão mesmo que pra ela também nem interessava mais estar lá mas não foi por justa causa porque assim é tão grave o que está acontecendo nessa coisa da organização dos trabalhadores eles conseguiram a administração do HC da USP as administrações públicas que estão aí percebendo como a gente funciona eles conseguiram fazer um desmanche na nossa organização mas o que a gente precisa fazer a gente precisa ter força pra resgatar isso né porque nós somos os últimos o servidor público do HC os municipais tal somos os últimos que vão conseguir ainda tentar organizar a nossa categoria porque o crime é organizado a bancada do boi da bala da bíblia é organizada e a gente não consegue quer dizer vamos arregaçar a manga e entender que a gente ainda pode fazer isso né porque assim se a gente conseguir tem muita muita pessoal da terceirizada na minha campanha porque eu vou mesmo eu levo pra CIPA a gente vai lá onde tem que fazer as queixas porque eles não tem ninguém por eles imagina que uma mulher limpa o andar do jeito é ajuntando água com pano com balde abaixando torcendo o pano isso é escravidão e nós que estamos vendo isso nós não podemos compactuar com nada disso nós temos que levar isso tudo pra fora do HC entendeu pra que a sociedade entenda o que que tá acontecendo ali tem tanto drama ali que dá pra gente ficar aqui horas cada vez que alguém falar a gente vai lembrar de mais um tanto né então de fato a gente precisa mesmo estar com sangue no olho nessa campanha pra falar de tudo pra falar de tudo o Ed fala João tudo bom eu vou deixar aqui as minhas últimas palavras eu vou ter que sair tá dessa eu vou ter que dizer desculpa pro companheiro aí mas assim eu acredito que é o momento assim sabe da gente é pegar filho mesmo sair pra rua entendeu as vezes eu falo do celular não é por nada não sabe é muito importante a gente ter um grupo pra gente se comunicar pra gente planejar sabe olha que beleza importante essa live que nós estamos fazendo como é que a tecnologia é bonita né só que a gente não vive só de tecnologia entendeu a gente tem um dom que é o dom da palavra isso aí a gente tem que levar pra rua porque se a gente não levar pra rua também nós não vamos conseguir resolver nossos problemas porque a vez você tá ali num grupo ali entendeu você chama a atenção do grupo mas quando você leva as pessoas que estão no grupo pra luta que a gente tá indo aqui fora né eu acho que a coisa muda de aspecto um pouco você vê lá na Santa Tereza nós conseguimos levar alguns companheiros até do meu turno lá e alguns outros companheiros que estavam trabalhando eles desceram pra nos apoiar entendeu então eu acredito que nós podemos fazer isso assim temos que levar no corpo a corpo temos que ir pra rua temos que conversar temos que falar das nossas dificuldades entendeu colocar pro companheiro de trabalho de aquilo que nós estamos perdendo no dia a dia e que nós estamos trabalhando não só pra conquistar um melhor salário uma condição de salário melhor mas nós estamos lutando também pra não perder aquilo que a gente já conquistou nós acabamos de falar aí ó que tem um projeto de lei lá na Leste já entendeu pronto pra tirar o quinquedo tirar a licença à parte tirar a licença à parte tá hoje eu fui parado fui parado por um companheiro lá que ele falou pra mim olha é fiquei sabendo da inseribilidade já estão mandando fazer o nosso LTCAT pra ver na inseribilidade o que o sindicato vai fazer eu fui obrigado de entrar nele e falar ó nós tivemos aí coloquei vários cartazes aí mandamos pedimos pra fazer uma faixa com 40% de inseribilidade pra todos inclusive pra administrativa e pra outros vários você foi lá você tava presente lá eu não vi você lá entendeu e não vi nenhum companheiro administrativo lá então eu dei aquele puxão de orelha dele é lógico com todo respeito pra ele sentir na pele que nós estamos trabalhando e nós precisamos ter esse presente também pra estar apoiando a nossa luta porque essa luta ela não é só minha não é do oeste não é de você Raquel ela é de todo mundo entendeu inclusive de todos os servidores eles é que tem que delegar em assembleia o que o sindicato pode levar né adiante das reivindicações que eles têm então eles são responsáveis pra estar junto com a gente né então a gente tem que a gente tem que colocar isso na cabeça de cada um deles tá bom uma boa noite pra vocês aí tá bom desculpa aí boa noite João Pedro obrigado aí pela participação e a gente vai fazer outras plenárias até pra não só pela campanha do Machado mas também como nós enquanto trabalhadores do HC pra nos organizarmos melhor eu acho que isso faz parte porque assim como a Raquel disse a terceirização ela foi um ponto certinho que eles fizeram pra acabar com a nossa mobilização porque dentro do HC praticamente a mobilização era nos serviços de limpeza e foi onde eles acabaram hoje a qualidade desse serviço é muito ruim e isso aí pra quem não conhece muito a questão da saúde no hospital que tem uma complexidade como a do HC isso é muito ruim porque isso prejudica até na qualidade do serviço qual a qualidade do serviço que presta hoje eu vejo roupa limpa chegar e ser jogada num carrinho sujo empoeirado e aquilo vai pro andar depois fica num local descoberto numa área que todo mundo passa caminhão ligado carro ligado tudo mal armazenado e isso aí antigamente não era assim e o custo é alto a gente precisa questionar muito isso fazer uma auditoria pedir uma auditoria desses custos realmente eles acabaram com tudo e assim isso prejudica a população vai ser atendida não prejudica só nós enquanto trabalhadores prejudica a população pra vocês terem uma ideia hoje no hospital de Santa Rita no caso de Santa Rita os pacientes terapêuticos que vivem na residência terapêutica que são moradores do hospital de Santa Rita não saem de lá por nada tinham três infectados por quê? os trabalhadores de lá nem EPI estão usando porque não tem EPI pra usar agora pacientes que estão lá quietinho no hospital não saem de lá estão lá seguindo a quarentena foram infectados e um faleceu porque o governo do estado não manda uma EPI de qualidade no HC eu briguei pela questão da EPI de qualidade e não veio tanto é que a última vez agora mandaram trocar a máscara em 95 que eles compraram que ela não era de qualidade mas isso aí já usou mais de 20 dias a máscara que não prestava a gente está usando a máscara da 3M agora que usa em outros hospitais enquanto no HC demora 30 dias pra trocar na beneficência que é um hospital privado troca em 10 dias e nós demoramos 30 dias pra trocar ah, detalhe o pessoal da área administrativa usa ela e troca em 10 dias o nosso pessoal da área técnica demora 30 dias pra trocar essa máscara que não é recomendação de fabricação agora sim vamos economizar o que? um pouquinho na máscara mas vamos perder no trabalhador que vai ser afastado no paciente que pode ser eu não entendo essa lógica eu não entendo essa matemática é burra eu acho que é de total desvalorização do trabalhador no HC a administração que está no HC não se preocupa com isso e essa administração do HC é a mesma que administra a prefeitura é a mesma que administra o governo do estado e isso a gente tem que levar pra população se a gente quer uma cidade realmente que melhore qualidade de serviço público esse candidato vai ser o Antônio Alberto Machado não vai ser o Nogueira não vai ser o Ricardo Silva não vai ser nenhum desses que vão trazer essa política neoliberal que está aí em todo o país vai continuar a mesma coisa é mais do mesmo só muda partido é a velha política é sábado sábado a gente precisa fortalecer esse ato né isso eu vou como eu vou estar em São Paulo amanhã num outro ato eu gostaria tipo assim que todo mundo que pudesse convidar os companheiros pra estar no ato no sábado a gente está fazendo o convite pelo WhatsApp mas é muito importante que a gente tenha no mínimo no mínimo umas 100 pessoas lá pra mostrar a nossa importância enquanto trabalhadores a nossa importância pra sociedade prestando serviço de qualidade pelo SUS o SUS que vem sofrendo vários ataques querem fazer a reforma do SUS só que a reforma não é pra melhorar não é aquela reforma que você troca o revestimento ruim por porcelanato você vai tirar o revestimento vai colocar vermelhão lembra do vermelhão com essa vacina parquetina é isso que eles querem fazer o SUS o CRI você vai te apagar amanhã? tô tô amanhã a gente podia dar uma chamada o que você acha? dar uma andada chamar o povo pro ato no sábado? eu acho que seria legal eu não tenho muita disponibilidade ficar andando mas eu posso falando com essa pessoa não vai ser criança ah, você tá não vai ser criança não vai ser criança não vai ser criança justamente a gente tem mais dificuldade pra chegar viu Cris? se você pudesse chamar as pessoas de lá seria bom qual que é o seu rabal? mas eu posso falar lá sim pode falar qual que é o seu rabal? nossa, eu cansei acho que é 3040 eu acho que é 3040 o celular você tem, né Raquel? é 98818 7880 tá aí amanhã a gente eu te passo a arte pra você ajudar a distribuir pelo menos tá, tá tá bom? isso, passa a arte do ato a gente tá fazendo uma arte nova pra chamar também outra arte eu acho assim vamos fazer um negócio o Djalma, né? o Djalma pode ajudar bastante andando lá não é Djalma? o Djalma tá com o microfone desligado pessoal, eu vou falar uma coisa de vocês eu vou ter que dar uma saídinha eu acho que a gente vai encerrar por aqui Cristina a gente vai fechar tá a gente encerra por aqui eu quero agradecer a todos a participação eu convidei 20 pessoas pra estar participando nessa plenária nem todo mundo pode estar participando inclusive eu convidei uma pessoa que algumas pessoas não conhecem não sei se conhecem o Lafayette que é médico e também tá acabando de se formar em direito ele é negro ele assim as pessoas tentam muito excluir ele do processo lá dentro do HC pelo fato de ser negro e ser um cara de esquerda mas assim um companheiro que falou que tá com a gente excelente pessoa eu gosto muito dele uma pessoa que defende realmente o partido lá dentro do HC defende as ideias de esquerda mesmo sendo médico a gente sabe que assim são poucos os médicos são como o Ulisses como o Lafayette a gente sabe disso que lá dentro é assim mas a gente queria que eles também soubessem que eles são tão trabalhadores quanto nós e se a gente tivesse unido qualquer movimento de união de todos os trabalhadores do HC seria muito importante pro crescimento não só pra nós enquanto trabalhadores mas também pra saúde pública de qualidade eu acho que com certeza e assim enquanto a Globo fala que existe gasto com servidores eles não incluem o trabalhador da saúde e da educação nessa conta e aí fala que nós somos gasto pagar trabalhador da saúde e da educação é investimento isso não é gasto investir investimento em saúde e educação o trabalhador não se faz saúde nem educação sem a pessoa sem o ser humano sem o trabalhador pode comprar o equipamento o que for se não tiver a pessoa ali pra estar fazendo o trabalho não realiza uma saúde de qualidade não realiza uma educação de qualidade é nas pessoas que tem que se investir no trabalhador que tem que se investir isso chama investimento e não é gasto e é isso que a gente tem que levar pros nossos colegas que as vezes eles assistem o jornal e as vezes até concordam com o que estão falando concordam pior é que é melhor pingado que é secar é isso que nós somos um gasto eu acho que nós temos um papel fundamental ali dentro do HC e vamos conseguir reverter essa história eu acho que isso é um ciclo uma vez a gente está lá em cima a gente desce a gente sobe de novo isso vai ser sempre assim eu acho que a gente vai conseguir travar uma batalha boa durante essa campanha e pelo menos mostrar o nosso projeto de governo o nosso projeto de sociedade Obrigado a todos aí Você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar que você pode contar com o PT que você pode contar com o PT que você pode contar com o PT com o PT que você pode contar com o PT que você pode contar com o PT que você pode contar com o PT com o PT com o PT